O deck que você utiliza acaba sendo de extrema importância para não passar dificuldades com as cartas elétricas que estão transbordando em energia. E como todo novo desafio no Clash Royale, no vídeo de hoje eu trago os melhores decks para o desafio do bônus elétrico. Primeiro deck, decksão de gigante elétrico com eletrocutadores. Como vocês podem perceber, todas as cartas do deck são cartas elétricas. Até porque todas as cartas elétricas estão buffadas nesse desafio. O gigante elétrico acaba sendo a principal win condition do desafio, ou seja, vai precisar de uma construção. E a melhor construção acredito ser a construção que esteja buffada, que é a Tesla. Essas cartas aqui acabam sendo um absurdo nesse desafio devido a velocidade. Os eletrocutadores acabam sendo muito chatos para não deixar o gigante elétrico andar. Junto com a Tesla também compara muito bem essas cartas de suporte e o relâmpago para pegar valor na parte ofensiva. E acaba contendo também essas duas cartas para circular. De modo geral, antes de for jogar o desafio, testa no evento primeiro, tá? Vem aqui primeiro, testa para vocês pegarem o jeito do desafio. Até porque o deck muitos vão ser semelhantes. Porém, é aquilo. Se você souber o desafio, vocês dominam qualquer deck. Bom, rapaziada, bora que bora. Nisso é uma partida. Você pode ir ciclando as cartas como eletrocutadores e tal. E você pode combar com o gigante elétrico, dependendo da carta que você está em mãos. Tudo vai depender, rapaziada. Vou jogar o GG elétrico aqui para aproveitar esses eletrocutadores que estão atrás. Beleza. Só para dar tempo dos eletrocutadores para eles. Fica de boa. Ok. E esse mago elétrico aí foi interessante. Eu vou guardar o mago elétrico para o Spark que vai vir. Na real, não vai precisar, porque os eletrocutadores por tabufado conseguem counterar mesmo com a torre batendo neles. E ficar suave de boas. Já que essa partida, por enquanto, está bem tranquila. Eu vou jogar o mago elétrico avançado para colocar a pressão em Forcer e Gastegg Sheer. Já que essas cartas com fúria é muito forte, rapaziada. Na moral mesmo. Eu vou deixar essa pirotécnica bater. Podia jogar um drag elétrico, mas eu prefiro só ficar na vantagem, ficar de boas. Se eu pego um valor com relâmpago, rapaziada. Vou pegar. Esses eletrocutadores são muito chatos. Muito chatos mesmo. Eu vou jogar um zap aqui só para não tomar tanto dano para esse bicho feio. Eu tenho que escolher tesla. Ué, vou jogar drag elétrico, né? Que eu jogo isso aqui. Vem para cá. Ah, era para... Putz, mano. Esse dano não era para ter tomado, não, velho. Vacilo da minha parte, tá? Muito vacilo. O cara comboou literalmente só o Spark, cara. Acredito eu que ele não tenha tesla. Então eu posso dar um GG elétrico avançado, mas se ele tiver eletrocutadores, ele também defende bem. Então depende. Vou jogar o GG elétrico recuado. Beleza. Eu vou jogar os eletrocutadores aqui. Show. Só para dar conta desses dois. Isso aqui para cá. Só para dar conta desse mago elétrico. Beleza. Beleza. Eu vou jogar um zap nessa pirotécnica, velho. É suave. Suave isso aqui para cá. Agora eu vou começar a jogar tesla. Não sei se ele tem o GG elétrico. Princípio nada. Até agora nada. Então, né? Fica de boa. Spark lá. Como ele tem veneno, eu tenho certeza que ele não tem relâmpago. Então eu vou jogar... A gente não pegou a torre. Nossa. Que jogada para a mão, hein? Eu vou jogar um zap. Só por precaução. Um zap não. Relâmpago. Eu prefiro evitar, rapaziada, que a torre está com 700. GG elétrico de trás. Spark lá novamente. Beleza. Spark e Espírito elétrico aqui para ajudar contra esse Spark. Dessa vez, drag elétrico bem rápido. Eu vou jogar um zapzão para pegar... Hum... Era para pegar esse drag elétrico. Mas de boa. Gigante elétrico vai levar a torre. GG. Ele esqueceu completamente da defesa. A gente agradece. Bora para o próximo deck. Segundo deck. Decksão de gigante elétrico com bola de fogo. A bola de fogo acaba sendo um excelente feitiço nesse desafio. Já que ela countera muito bem os Eletrocutadores. E os Eletrocutadores é uma das principais cartas desse desafio. E o Relâmpago não consegue pegar um bom valor nos Eletrocutadores. Já que o Relâmpago acaba sendo o melhor, por exemplo, contra a Tesla. E alguma outra carta com o Mago Elétrico. E também o Dragão Elétrico para pegar valor. Então a bola de fogo acaba tendo um desempenho melhor contra os Eletrocutadores. De modo geral, se defenda e contra-ataque com tranquilidade. Bom, rapaziada, bora que bora. No geral, o diferencial desse deck é a bola de fogo para pegar o valor nos Eletrocutadores. Então, aproveitem, né? No caso, eu infelizmente não vou pegar o valor porque... Até eu puxar... Ah... Deixa eu jogar isso para cá para proteger essa Tesla. Até eu... Opa, aí foi ótimo. O problema é que esse Eletrocutador vai atrapalhar. Mas assim, até eu segurar para a bola de fogo, os Eletrocutadores iam passar. E as cartas aqui é muito rápido. Ou seja, vocês têm que se ligar nisso, tá? É importante. Uma coisa interessante aqui, rapaziada. Eu vou falar um negócio aqui para vocês. O Mago Elétrico acaba sendo uma boa carta para colocar pressão também, tá? Ou seja, ele funciona algumas vezes para causar dano devido a sua alta velocidade. Então, se possível, aproveite isso. No caso aqui, o melhor ciclo é o E-Ciclo nessas cartas. Sendo Espírito de Fogo, Tronco. Para manter o deck intacto. Eu não sei se ele tem Bola de Fogo ou o Relâmpago. Se ele tiver a Bola de Fogo, eu não posso deixar os Eletrocutadores jogar desse jeito que eu joguei. Ou seja, os Eletrocutadores vão pegar muito valor nessa matchup. Aqui eu vou mandar um GG Leto com o Avançado para aproveitar os Eletrocutadores que vão estar atrás. Cadê os Eletrocutadores dele? Se ele jogar os Eletrocutadores, eu acho que a gente leva a torre, tá? Que é a única carta, assim, que para o GG Elétrico. A Tesla, como eu disse, não para. Na real, não sei se eu falei para vocês, mas a Tesla sozinha não para o GG Elétrico, tá? Nesse desafio. Então, preste atenção nessas interações. Por isso eu trago esse tipo de vídeo aqui para vocês, rapaziada. Porque não é só um deck, não é só uma partida normal. É uma partida totalmente diferente do que a gente já está acostumado. Então, tudo isso influencia. Aqui, mano, eu vou jogar os Eletrocutadores. Belezinha. Vou jogar o GG Elétrico para tankar uma possível carta para dar suporte. Aham, bom, bom, bom. O cara está esperto. Belezinha. A gente vai levar a torre da direita, porque a princípio ele só quer atacar e levar a torre. Essa Tesla aqui, meu amigão. Calma lá, mosqueteiro. Que isso, velho? O cara foi para cima mesmo. Seguindo para cá. Eletrocutadores aqui. Tesla, zona da boa aqui. Porque valor, hein, rapaziada? Bola de Fogo é exatamente para isso, tá? Não precisa... Ah, vou jogar bola de Fogo na torre para pegar valor. Não, joga nos Eletrocutadores. Porque é uma carta que, se ficar em arena, vai causar problema. Independente. Então, no geral, é isso. Um deck bem sólido. Bora para o próximo. Terceiro deck. Decksão de Gigante Elétrico com Spark. Um deck um pouco semelhante ao primeiro, porém com o Spark no lugar do Relâmpago. Uma carta que acaba causando muito dano e ajudando bastante contra o Gigante Elétrico na parte defensiva. E combando com a Tesla é praticamente impossível do Gigante Elétrico do oponente passar. Se vocês notaram, uma carta que está nesse desafio, no caso, nesse deck, uma tropa, é o Canhoneiro. Ou seja, eu coloquei o Canhoneiro nesse deck, já que acaba tendo um bom desempenho contra essas cartas com um pouco mais de vida. A única carta que o Canhoneiro realmente vai passar por dificuldades nesse desafio é se virem Eletrocutadores no geral. Já que não vai vir decks baits, porque os decks desse desafio aqui, countera muito bem os decks baits. Ou seja, o Canhoneiro é uma boa pedida. Mas, se você quiser, você pode utilizar a Torre da Princesa tranquilamente. Bom, rapaziada. No geral, na minha opinião, o Canhoneiro é a melhor torre para esse desafio. Já que das cartas metas do desafio, ele só sofre para os Eletrocutadores, tá ligado? Então, na minha opinião, o Canhoneiro é a melhor pedida para vocês utilizarem nesse desafio. Embora, na minha opinião, é... Sei lá, vocês podem escolher qual que vai ser. No caso, a gente vai causar muito mais dano, mesmo ele jogando os Eletrocutadores. Porque o Canhoneiro para muito bem. Mas, o Canhoneiro também tem menos vida, então tem que ficar esperto nisso. Vou jogar os Eletrocutadores aqui. É, beleza, rapaziada. Foi praticamente a mesma coisa. Aí tem Tesla. O deck dele é padrão. O deck bom, tá? Esses decks assim, se você quiser ganhar o desafio, esses decks aqui são decks seguros para jogar. E, como eu disse, vocês podem utilizar, por exemplo, o Canhoneiro em qualquer um dos outros decks. Eu coloquei a Torre da Princesa já, porque tem um bom desempenho no desafio, mesmo com a Torre da Princesa. Então, no geral, vai dar a escolha de vocês. Aqui eu vou jogar o Spark, porque ele carregado vai matar esses Eletrocutadores. Beleza. O Spark também coloca uma excelente pressão. Ele vai jogar o Mago Elétrico, isso é óbvio. Não, o Drag Elétrico. Beleza, mano. Sem problemas. Vou jogar o Drag Elétrico aqui. Se eu jogar aqui no meio, se ele jogar o GG Elétrico, ele pega um valor na... Com o Relâmpago nas duas cartas. Mas, como vocês viram, o Canhoneiro para muito, muito bem. Vou jogar os Eletrocutadores. Mas, tipo, o Mago Elétrico com velocidade, ele consegue conectar mesmo com o Canhoneiro, tá? Já que tá muito rápido. Então, não deixa o Mago Elétrico conectar de forma alguma, rapaziada. Portanto, vocês saberem disso. Eu vou jogar o GG Elétrico de trás. Como ele gastou a Tesla, perfeição, tá? É só a gente defender o próximo GG Elétrico dele, que tá a sua árvore. Aqui eu vou jogar o Mago Elétrico. Vou jogar isso aqui pra cá. Isso aqui aqui. Jogo os Eletrocutadores pra não tomar dano. Ótimo. A gente vai causar muito dano do lado esquerdo. E esses Eletrocutadores do lado direito vai levar a torre. Já que, né, é melhor defender realmente o lado esquerdo mesmo. Senão, perder duas torres não dá certo. Ok, rapaziada. O Mago Elétrico aqui. Foi mais pra garantir a torre da esquerda. 15 segundos. Sobe. Sem maiores problemas. Vou jogar uma Tesla aqui de garantia. Um zapzão aqui. E eu vou jogar os Eletrocutadores. E GG, rapaziada. Partida, né, pra casa. É uma partida muito controlada, bem tranquila. E garantimos com muita tranquilidade. No geral, é isso. Essas acabam sendo três boas opções de decks para o Desafio Bônus Elétrico. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o likezão. Se curtiu, se inscreve e ativa o sininho pra não perder novidades sobre a próxima temporada. Tá vindo nova tropa de torre. Nova evolução de carta. Então, só ficar ligado no canal. E se for comprar qualquer oferta dentro da loja, peça o Yali, me aporte utilizando o código MET. Ajuda bastante. Vocês não gastam nenhum centavo a mais. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho